Olha isso aqui, as vítimas, gente, correm atrás de uma dupla suspeita de assalto e um ônibus na serra. Conseguem alcançar um deles, olha a corridinha, até a chegada da polícia. Assim, tudo bem, segurar até a polícia chegar, tudo bem, vamos ver, olha aí. O assalto ao coletivo aconteceu na noite deste domingo, na Avenida Norte Sul, na Serra. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, as vítimas são duas mulheres que tiveram celulares roubados. De acordo com o relato do motorista e das vítimas, os dois suspeitos, para cometer o crime, utilizaram a faca. O motorista, na intenção de pedir ajuda, parou aqui na Norte Sul, próximo a um posto de combustíveis. Assim que ele abriu as duas portas do ônibus, os dois suspeitos saíram correndo. Um conseguiu fugir e não foi mais alcançado. O segundo suspeito foi perseguido pelos passageiros e também por populares que estavam aqui na hora do crime. Ele foi imobilizado, contido, até a chegada dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal da Serra. O suspeito é esse que aparece imobilizado. Um dos aparelhos estava com ele e foi recuperado. O outro celular estava com o suspeito que fugiu e não foi localizado. No momento que a Guarda Municipal chegou no local, o outro suspeito já não estava mais lá, somente um dos suspeitos. Em dezembro do ano passado, a TV Vitória mostrou outro caso de assalto a Transcol na mesma região. Cerca de 20 passageiros foram assaltados por bandidos armados. Uma das vítimas se recusou a entregar o celular e o filho teve uma arma apontada para a cabeça. De acordo com a comandante da Guarda Municipal da Serra, o foco dos bandidos normalmente são os celulares. É mais barato, é mais fácil de venda o celular, entendeu? Então isso aí cria que esses meliantes acessam mais fácil esse tipo de roubo e furto dentro dos coletivos. Vocês viram aí, né? O que a comandante Araújo falou? Obrigado, tá comandante? Arrebentou. Ó, é isso aí. Os caras preferem celular porque celular é mais fácil de você movimentar. Você faz rolo, passa pra frente, vai pra lá, troca por pedra, vende pra não sei o que, troca por bandido, não sei o que. E vocês viram que um fugiu e deixou o amigo da podre, né? Olha lá, ó. Quer que eu falo a amizade do crime? Duplinha do crime? É, olha lá. Pocou fora, só na corredinha. Só na corredinha. Pocou fora, largou o amigo na podre, largou o amigo na podre, os caras desceram do ônibus. Olha aí, nós hoje demos um exemplo aqui, um exemplo dos caras que desceram a porrada num suspeito. E nós falamos que é errado. Agora segurar não, gente. Segurar tá tudo bem. Se você segurar, sem machucar, né? Imobilizar a pessoa até chegar da... Até aí tudo bem. Tranca no banheiro, sei lá, algum lugar até chegar da polícia. Agora bater, judiar... Não, Michel! Não, aí não pode. Não, Michel! Isso aí. Agora segurar não. Os caras aí, gente, eles entraram dentro do ônibus, os dois vagabundos, roubaram o celulazinho das varô. As duas mulher, tadinha dentro do ônibus, trabalhador, o celulazinho. Uma não tava nem pago ainda, devendo prestação. Aí o que aconteceu? Desceu do ônibus correndo. Os caras foram atrás, pega ladrão, pega ladrão. Segurou, segurou um. O outro correu. Esse aí... Perdeu, mané. Tá com essa cara de desesperado ali no chão, ó. Do lado do outro ali do cofrinho branco. Ele, aquele ali, ó. Cala lá, ó. Olha ali, gente. Ei, meu Deus do céu. Polícia civil informou que o suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado. E encaminhado para o centro de triagem de Viana. Tá ficando lotado esse centro de triagem. Ei, Jesus Cristo. Todo dia nós mandamos o povo pra lá, né? Você tá doido? Oi, gente.